vai, canta! esse vídeo aqui vai para o meu amigo Jairo, dono do canal Prezelhos do Pará, olha o filhotinho aí, vai fazer dois meses, outra coisa não sei não, mas para cantar Jairo, oi meu amigo Jairo, dono do canal Prezelhos do Pará, isso aí é o meu bebezinho, vem aqui na tala, vem, aqui na tala, vem, aqui na tala, vem, isso, canta aí, vem, 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 vem Obrigado.